Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Gente, cenário novo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou no Brasil visitando minha família, tá a coisa mais deliciosa, uma correria, mas cheia de alegria, certo? Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha visita lá em Florianópolis pra visitar essa turma linda que me ajuda da Quebook com o curso online. É um vídeo rapidinho só pra eu agradecer esse pessoal.